O Moés Loyola vai iniciar uma gestão lá em Campos Salles com uma grande expectativa, principalmente por sua experiência. O Moés tem uma experiência muito grande, porque ele já foi prefeito duas vezes. O maior desafio do Moés Loyola vai ser para equilibrar as finanças e implementar projetos com as novas propostas e, assim, atender as demandas da população. Então, a avaliação que eu faço é que a gestão do Moés Loyola vai depender muito também da sua capacidade, aquilo que ele tem. Ele sabe, ele conhece os problemas de Campos Salles e ele vai agir. Eu acredito que ele vai agir com eficiência, transparência. E ele não vai ser como o prefeito anterior, porque se ele for, ele está ferrado. Ele vai manter o diálogo constante com os moradores. Prefeito que não mantém o diálogo, que não mantém a conversa com os moradores, que não interage com os moradores através das redes sociais, através da mídia regional, ou de corpo a corpo mesmo, em reuniões. O prefeito que não fizer isso está fadado a perder as eleições e sair da política. O Moés vai encontrar também lá muitas dificuldades. Lá, transporte escolar praticamente paralisado. Muitas linhas lá sem a mínima condição. Vai encontrar atrasos funcionários, funcionários atrasados. Vai encontrar problemas da saúde do tamanho do mundo. Vai encontrar também um problemão sério aí, que é essa questão dos funcionários, dos empréstimos consignados, que ele vai ter que resolver isso, porque eu acredito que não resolva isso daqui para janeiro. Ele vai pegar esse abacaxi aí. Então, o pessoal de Campos Salles, os moradores de Campos Salles, já tem que botar a mão na consciência e dizer, rapaz, nós vamos ter que aguardar. Não é só entrar e resolver num passo de mágica, não. Não vai ser num passo de mágica, não. Lá o desmantelo é grande. É o que a gente tem em formação. O desmantelo lá não é pequeno. Então, vai precisar de um tempo. Mas o Moésio, eu acredito, com a sua experiência, com a sua vontade, com a sua capacidade, ele realmente vai novamente colocar o Campos Salles nos trilhos, no caminho certo. Está certo? Porque é preciso. Vai ser muita luta. Não vai ser fácil também, não. Não vai ser fácil também, não. Está bom? Essa avaliação que eu faço lá de Campos Salles. E eu acho que Campos Salles tem uma vantagem em relação a outros municípios que vão ter um prefeito pela primeira vez, um gestor que vai ser pela primeira vez. O caso do Moésio não é a primeira vez. O Moésio já é o segundo mandato. Conhece muito bem Campos Salles. E sabe, aprendeu muito com os erros. Eu acredito que ele não vai errar novamente os mesmos erros que teve no passado. Então, eu acho que vai ser uma boa gestão.